Jogadores em fim de contrato com o Corinthians e que deve deixar o Timão. Luan, o jogador não conseguiu joga o mesmo futebol que apresentou no Grêmio, e tem contrato até o fim do ano e o Timão não deve renovar. Juan Oliveira, o jogador chegou de empréstimo pro Sub-20 em 2019 mas acabou se lesionando e deve retornar ao Metropolitano. Júnior Moraes, o jogador de 36 anos disputou apenas 4 partidas nessa temporada, e tem seu contrato até dezembro deste e não deve continuar. Maicon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, Maicon não conseguiu suprir as expectativas e deve ser devolvido no fim da temporada. Fábio Santos, o lateral de 37 anos cogita se aposentar no fim da temporada, na atual temporada foram 20 jogos disputados de 22, qual desses merece continuar no Timão? Comenta aí!